Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Nathalie Franciele e estou falando com vocês aqui diretamente de Aracaju, Sergipe. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos da construção do nosso grande sonho, que é a nossa eco-hospedagem, é a nossa base do nosso projeto social, é a base de um local que vai ajudar muitas pessoas, vai impactar a vida de muitas pessoas com fé em Deus. É onde nós vamos poder receber pessoas para poder fazer trabalhos espirituais, de reconexão com a natureza, com a nossa Mãe Terra, com a nossa Gaia, com esses seres divinos que nos acompanham. Eu vou compartilhar um pouco com vocês desse lugar e espero que vocês gostem de acompanhar. Vai ser uma obra guiada pelo Divino Espírito Santo, com muita luta, com muito trabalho, com muito estudo, com muito amor, com muito amor envolvido. Nós estamos aqui em uma região chamada Morada do Sossego, que fica localizado no bairro Santa Maria. É um dos bairros mais carentes e marginalizados aqui da capital segipana, que é Aracaju, mas é um local muito abençoado. Ali na frente nós temos o mar, temos uma maternidade pública de alto padrão, com parto humanizado. Logo ali embaixo nós temos um projeto social para crianças e famílias, crianças, adultos e idosos com problemas com deficiência mental e intelectual, que é o Ciras. Nós temos ali embaixo a Rosa Cruz. Do lado de cá nós temos o Vale do Amanhecer. Aqui nós somos uma família daimista, então nós vamos juntar essas egrégoras para poder fazer desse lugar um lugar melhor. São pessoas carentes que precisam muito de ajuda, de educação, de qualidade de vida, de moradia digna, de saúde. Muitas crianças nessa região e é para isso que nós estamos aqui, para poder ajudar a melhorar um pouco. Essa região é uma região muito abençoada, graças a Deus. E aqui é o nosso terreno, um grande presente do nosso Divino Espírito Santo, que nos deu essa oportunidade de colocar a nossa base aqui. Esse é o nosso terreno, ele tem mais ou menos 25 por 30. Daqui a pouco a máquina está chegando para poder nivelar, dar uma ajeitada. Logo depois vamos começar a colocar a cerca e mais adiante começar a construção das nossas bases, da nossa mini casa, do nosso galpão, para a gente poder... Galpão não, do nosso salão, nosso salão dourado, para que a gente possa ser uma grande sala de aula, para poder ajudar essa comunidade através de aulas de yoga, de bioarquitetura, de desenvolvimento artístico, ensinando o empreendedorismo colaborativo, criativo e muitas outras questões. Alimentação saudável, desenvolver a soberania alimentar, a agrofloresta, a permacultura. Então, é um espaço pequeno no tamanho, mas gigante no coração e gigante na missão que nós temos para poder desenvolver nessa região. E olha quem está chegando, o trabalho vai começar! Demorei, mas cheguei, atrasou e também! Demorou, mas chegou! Amei! Olha o detalhe! Olha para isso aí! Gostei, gostei! Por que esse sapinho aí? É, para ele ficar olhando o trabalho! Ficar olhando o trabalho, né? Ficar fiscalizando, né? É isso aí! Ó, e esse é o seu Domingos, ele é morador aqui desde sempre, né, seu Domingos? É! Aí ele trabalha com essa máquina já há quantos anos? Já tem uns 4 anos que eu trabalho com essa! E como é que era aqui antes, Santa Maria antes e como é que está hoje? Não, aqui antes era no mato aqui, né? Sim! O pessoal entrou e derrubaram o mato todo, porque aqui tem um mato, aí derrubaram o mato todo e está assim, agora limpo, sem mato nenhum! Começando a povoar, né? É! Porque tem gente que só pensa em arrancar o mato todo, né? Mas vocês não! Tem gente que já vem e deixa um matinho que é para a pessoa respirar, que é o mato que dá respiração aos pessoal! É isso mesmo! Mas tem gente que derruba tudo e deixa tudo na terra! É verdade! É verdade! Antes aqui era perigoso, mas agora graças a Deus está tudo bem! Tem energia aqui nessa rua, estão fazendo umas casas ali embaixo, tudo graças a Deus está tudo bom aqui! Amém! Porque antigamente o Santa Maria era, tipo assim, ninguém queria saber de Santa Maria, né? Era muito marginalizado, né? E hoje a gente vê que o bairro está melhorou, virou uma cidade! Uma cidade, é! Pra mim está tudo crescendo agora! É o bairro mais populoso, né? De Aracaju, com várias comunidades e muita gente trabalhadora, né? É, muita gente trabalhadora, eu entendo! Tá bom! Vamos lá! Vamos trabalhar então, né? É! Música Música E eu pedi a ele que tivesse cuidado, né? Pra poder deixar essas plantas maiores aqui no terreno. E olha o cuidado que ele tá tendo, olha, gente. Isso aqui é respeito. E olha quem veio falar comigo. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Como é seu nome? Hein? Como é seu nome? Tá quase finalizando. A gente deu uma nivelada no terreno. E deixou essa parte aqui mais alta. Pra poder fazer a primeira casa com um platô. De uma certa altura. Começamos agora a fazer o buraco da nossa fossa ecológica. Nós vamos utilizar o método TEVAP de fossa ecológica. E aqui já deixando espaço pra uma futura piscina, futuro lago. E aqui ficou... Aqui vai ser o platô pra fazer a primeira casa. Primeira Tinie House, na verdade, né? E aqui ficou a fossa ecológica. Onde vai ser, né? Então, a gente afundou, mas aí termina na hora que for manualmente. Agora, gente, olha que coisa mais linda. Que é a cor dessa terra. Em comparação com essa daqui, ó. Então, é claro que nós vamos fazer tinta de terra também, né? Vocês conhecem a tinta de terra? Olha a diferença, ó. Vários tons. A terra, ela tem vários tons. E a tinta de terra, ela é simplesmente maravilhosa. E olha a galerinha, ó. Tudo vizinho. Mais uma amiga aqui, ó. Dando a borboletinha. Borboletinha, tá na cozinha. Linda. Olha a minha nova amiga também. Eita, lindeza. Essa é a Jade. Minha nova amiga. Devagar, é. Tá segurando ela. Tá segurando. Tá segurando. Isso. É, tem que ir segurando. Ela é mansa. Ela é mansa. Me dá uma manguinha. Tem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Salve a rainha, rainha da floresta. Salve o poder que se manifesta. Salve o poder que se manifesta. Viva o poder que se manifesta. Que todos eles estejam felizes Que todos os seres estejam em paz Que todos os seres estejam em paz Salve a rainha, rainha da floresta Salve a rainha, rainha da floresta Salve o poder que se manifesta Salve o poder que se manifesta Viva o céu do Espírito Santo Viva o céu de Santa Maria Viva todos os seres que aqui habitam Viva todos os seres que aqui habitam Que todos eles estejam felizes Que todos eles estejam felizes Que todos os seres estejam em paz Que todos os seres estejam em paz Viva o céu do Espírito Santo Viva o céu de Santa Maria Eterna Viva todos os céus Todas as igrejas Todos os seres que aqui habitam Que todos os seres sejam felizes Tchau Viva o céu Viva o céu de Santa Maria